O documentário Saberes Quilombolas traz aí pra gente três comunidades quilombolas, né? Roberto e Estela, Acupi, São Braz e Cambuta, da região de Santo Amaro. Qual a história dessas comunidades e como é que vocês retrasam essa história no documentário? Bem, na verdade, esse doc vem muito da minha infância até, porque assim, desde criança eu convido. O Cambuta não exatamente que é um quilombo mais urbano, que foi reconhecido depois, mas Acupi e São Braz são da minha infância, né? Na verdade, nesse doc a gente não mostra tudo, a gente faz um recorte, porque é muita coisa, né? Eu aqui, Ademário, estou falando e provo que existe a cisma do dendê, o dendê de pilão cisma, tanto no apurar como na hora de estiver batendo. Com o que se come, o que se fala, esse é o binômio de formação de qualquer povo, de qualquer lugar. Mas essa Bahia aqui, no caso, que eu vivo, ela tem uma coisa, uma particularidade, que ela é formada, inclusive, é da luz urbana sudanesa. Você tem uma coisa que é impressionante, de como a culinária e o canto, o canto porque vem do labor, da terra, e a comida que vem da miséria, do subejo e de tudo, né? Aquela coisa que se misturou e se fez uma feijoada, imagina, se o dono do higiene ia comer feijoada, nem ia pensar em fazer isso. Por outro lado, na feijoada, você tem a carne de porco e o negro que estava aqui no século XIX, que predominou basicamente. Você tem os sudaneses, não comiam carne, não eram muçulmanos, não comiam porco, sei lá. O Índio não tinha panela, né? Então você vê mais ou menos que a nossa culinária é muito mais no português, é no português que essa coisa se funde, né? E a presença da língua também, né? No canto do réconca, que vem lá no canto do labor. Eu via isso com meus olhos de criança, na feira, na rua, assim, na beira de Itapema, o pessoal pilava quando eu era criança. Mas eu via fazendo o azente pilão ali, que tinha opalma, tinha uma fábrica que depois fechou, mas ele continuou a parte da familiar e de agricultura familiar deles lá, que é nativo e tal, da coisa nativa de pegar no mato mesmo, e eu via. E foi daquela mesma forma, me emocionou muito fazer esse doc, foi pra mim um retorno a mim mesmo, sabe? Então, assim, foi muito forte. Então, nas manifestações, a mesma coisa. É a oralidade, eles falam da verdade, de como foi que surgiu aquilo dentro dali. Não é assim, ah, porque lá no século, não. As coisas vão se transformando, mas ao mesmo tempo é uma coisa passada de pai pra filho, e que eles vão, e vai se modificando, e vai se modificar, e isso é bom. O que a gente não quer é interferir nisso, como às vezes acontece em alguns projetos, que aí já vem, já quer popularizar a cultura. Eu acho que esse projeto, o Saber e o Pilombola, é uma coisa muito, ele é muito sério, porque ele fala da vida real do cidadão que mora lá, que vive, sobreviveu a isso. A ideia é fazer uma coisa preservando a cultura e respeitando a arte, como um produto que tem refém da forma, para que leve essa comunidade para o mundo. Isso que é a função da arte, é fazer o transporte da tradição por tradução, levando à modernidade. Legenda por Sônia Ruberti